Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui hoje na Colônia Santo Inês, próximo a Tiradentes. Um sítiozinho bem bacana que está entrando para a gente. De dois hectares, uma casinha com dois quartos, duas cozinhas. Tem um galpão que dá para utilizar como área de trabalho também, caso você queira utilizar como residência. Você tem um galpão bem bacana que dá para utilizar. Terreninho bem assentado, muita água e é isso aí. O terreno está todo cercadinho, tem duas nascentes dentro de um terreno de dois hectares, pessoal. Tem também os puxos artesianos, como o Diogo mencionou. Então está bem completinho, muito acessível, tá? Então tem bastante potencial também, se você quiser mexer com a rentabilidade aí, alugar nos dias de semana. Então fique, acompanhe e vem conhecer mais com a gente, tá, Diogo? É isso aí, não pode esquecer a cerquinha branca que a gente adora. É a entrada, né? Maravilhoso. A gente está de frente, estamos para o portal de entrada, com a sua cerquinha branca, né? Dando aquele contraste. E essa estrada do lado aqui, pessoal, é a estrada do vizinho, tá? Então não tem estrada de servidão, não. A cerca do terreno vai subir aqui e fazer isso aqui, tá? Antes da gente conhecer, né, essa parte aqui, a gente vai contornar um pouquinho o terreno para poder mostrar para vocês, né? A gente vai só até aqui na frente. O acesso aqui é muito tranquilo, a estrada, é isso que vocês estão vendo. São apenas 4 quilômetros de estrada de terra, né, Diogo? Isso, estamos a 6 quilômetros do trevo de Tiradentes. A vizinhança, né, a vizinhança tradicional aqui, então são famílias, né, que já moram aqui há muito tempo. Vocês estão vendo que aqui vem a cerca, né, de madeira com uma parte de arame também. Ela vai até lá em cima e depois ela vai fazer isso aqui, ó. Acho que vocês estão vendo ela lá na ponta do meu dedo, né, naquele eucalipto. De lá tem um vizinho. E aí ela sobe assim. Inclusive a gente tem nascente ali, pessoal. No terreno de 2 hectares a gente tem nascente. Tem os postos semiertesianos, que o Diogo falou na introdução. E então assim, um terreno bem servido de água, né, para o seu tamanho. E as partes de pastos também estão formadas. É uma brequeária, né, bem alta, né, uma pastagem alta. Não tem gado, então está bem formado. É, então se você quiser chegar trazendo uma criação sul, uma vaquinha, já está para chegar também e começar o manuseio, tá? A gente não vai subir mais aqui, porque de lá a gente consegue mostrar um pouco para vocês. Mas aqui é um pedaço, então, legal do terreno. E tem lá em cima também onde a gente vai e tem uma vista bem legal. Porque a vista aqui é bem panorâmica. Agora a gente volta. A gente vai conhecer a parte de casa, né, de horta. Às vezes você morar aqui, está bem próximo, ó, da cidade aqui. E, inclusive, tem muitas famílias que moram em sítios aqui na região e utilizam de recurso a cidade mais próxima, no caso aqui Tiradentes. E também você consegue utilizar até para locação no final de semana, por estar bem próximo da cidade de Tiradentes. É um dos roteiros turísticos aí mais procurados no Brasil. Isso aí. A região tem muito potencial, como o Diogo está falando. Mas para você que só quer aquele sítio, né, aquele sossego, final de semana, os pássaros cantando. Olha isso. Aqui, ó, já na entrada, né, a vista da vizinhança. A gente tem uma capela lá em cima que a gente vai filmar para vocês, de uma propriedade. Um lugarzinho maravilhoso ali também. Você vai passar sempre ao lado. O Diogo está meio improvisado hoje, ele está com o celular na mão. A gente teve um problema com o microfone. Não tem problema. Então a gente aproveita e já pede desculpas para vocês, né, Diogo? Sim. Porque o som, às vezes, pode estar um pouquinho prejudicado hoje, tá, pessoal? Mas nem por isso a gente deixa de gravar, né? Com certeza. A gente quer trazer a melhor experiência para vocês, né? Tem hora que a gente tem que se adaptar um pouquinho às circunstâncias. Aqui na entrada tem um pergolado simples. Eu já te dou uma ideia do que você pode fazer, né, para contemplar esse lugar. Então, fizemos o pergolado com o banquinho. Ao lado aqui, independente da casa, a gente tem um galpão, né? Então, para quem precisa daquele quartinho da bagunça, aqui você tem um mega quartinho da bagunça, né, Diogo? E é varandado, né? Dá até para utilizar como oficina, né, como a gente citou também. Às vezes você quer fazer algum trabalho aqui dentro da propriedade mesmo. Olha o tamanho do galpão. Como a gente falou, espaço da bagunça, né? Então, e olha a estrutura, né, do lugar. Eu já vou no sentido da casa, mas vamos olhar do lado aqui, ó. Então, assim, a chácara está bem abraçada de natureza, né? A gente já tem árvores adultas, bem grandes. Aqui, né, Diogo, o primeiro poço, né? Isso. Esse daqui, no caso, ele está desativado. Isso, ele está desativado. Ela deixou desativado, sem a bomba, no caso. É só colocar a bomba aqui, que volta a funcionar tranquilamente. A nascente é ali, mais ou menos, como eu tinha apontado para vocês. Hoje a casa é servida pela água do poço, né? Você vai artesiano. Mas a nascente, se você quiser vincular a casa aqui, é bem tranquilo porque está do lado, tá bom? É, pessoal, isso é bom demais. A gente filma até devagar esses lugares porque a gente quer aproveitar um pouquinho também, né? A sensação de estar aqui. Sossego aqui, ó. Então, aqui a gente já visualiza a casa. A casa, pessoal, ela tem um acabamento bem simples. Então, eu recomendaria, né, uma pintura para você que está chegando. Trocar as janelas, né? Deixar ela bem aconchegante. Mas é uma casa que, em termos de estrutura, está boa, tá? Então, ela vai te atender muito bem para você chegar e morar. Ela tem o forro e madeira, né? Então, na frente é o primeiro quarto e a sala. São duas salas? Isso, a gente se depara aqui com a segunda sala. Dá para o banheiro, para o outro quarto. E para a cozinha. Então, aqui serve bem como ambiente de copo. A sala de entrada, né? Serve como ambiente de visitas ou uma sala de TV. Comporta bem aqui no cantinho também. Então, a casa espaçosa. Inclusive, né, o proprietário já alugou aqui no final de semana. Então, tem bastante cama. Ele colocou até aqui no canto também. O banheiro social, inclusive, foi até reformado. Está com um piso bonito, né? Metano madeira. Quando se depara com a cozinha. Está tudo fechado, né? Embaixo da pia, com vidro. Vãozinho de lenha. Tem fogão de lenha, né? Tem que ter um fogãozinho ali na chácara dessa. E aqui, novamente, a gente tem mais um pedaço com varanda, né? É muito gostoso ter varanda de volta numa casa assim. Aqui, então, a gente tem a continuação do pomar. Muitas cítricas. Tem jabuticaba. O forninho passou um biscoito. Final de semana. Com a turma aí, ó. Bem no cantinho ali, né? Já ia esquecendo o dia, Diogo. Bem lembrado. Perdão, Diogo. A gente quase que a gente derruba aqui. Esse cantinho aqui é da lavanderia, então. E a gente saiu por lá, né? Então, vocês não viram aqui a churrasqueira. Fica nesse canto. Coberta, né? Essa área grande de lazer que eles fizeram. Inclusive, está com sinuco, uma mesa grande. Tem o vidro, né? Vida temperada, Diogo. Isso. O famoso blindex. E aqui a gente tem também, por segurança, como os proprietários não são daqui, né? Eles são de São João del Rey. Eles optaram por deixar algumas câmeras também. Mas aqui o local é bem tranquilo, viu, pessoal? Mas para reforçar a segurança do local mesmo. É, querendo ou não, a gente está num sítio. Então, se você puder monitorar também, às vezes você está longe, é bom. Ver, né? Ter esse... Esse aparato de segurança a mais. Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi aqui. E esse sistema de segurança, igual vocês estão vendo, vai ficar, tá? Então, a gente tem câmeras distribuídas em vários setores. Tem que deixar bem claro isso, David, porque muita gente pergunta para a gente, ah, tem câmeras, será que é seguro? Não, pessoal. Aqui é bem tranquilo, é bem seguro, mas os proprietários optam por deixar isso daí e acompanhar direto, né? Com a internet, você consegue acompanhar do celular? Ah, justamente. Naquele quartinho, a gente tem uma sauna com banheiro. A piscina está sendo enchida novamente, foi feito um reparo de um azulejo que tinha soltado. Então, está sendo enchido agora de novo. Ali é o reservatório, né? Quanto mil litros? Cinco mil. Cinco mil litros. Então, a água jogada para lá, Então, vem para casa, né? Vai ser um pouco difícil mostrar para vocês, pessoal, mas vamos começar, vou começar a localizar vocês. Tem o eucalipto ali, mais para baixo, a gente tem um palanque, né? Um oirão. Eles estão demarcando essa área ali, onde tem uma área de... Ela está diferente ali, vocês vão ver, onde está a nascente, né? A cerca está passando logo em cima. Ela segue, porque essa cerca de cá é só para delimitar a propriedade aqui na parte de casa, né? Mas tem o passo de cá, ó. Ela está ali, tá bom? Eu vou tentar mostrar isso melhor com o drone. Olha a igrejinha ali, que legal. Tem dívida que paga essa tranquilidade, né? Pois é. Limão tem bastante aqui. Eita bastante firques aí. Mexerica, limão. Aqui a gente tem o segundo posto de cemeteros em ano. Olha a banheira dele. Então esse canto aqui é todo tipo um marro. Tem espaço ainda, né? Para você plantar alguns de sua preferência. O pezinho ali que está carregado. Ele está... Isso a construção na frente dele é a sauna, como eu falei, com o banheiro, né? Vou mostrar para vocês aqui também. Mas primeiro, deixa eu filmar o pezinho aqui. Então aqui atrás a gente tem a mexeriquinha, né? Regadinho. Já deixa para o pessoal, na sua região também chama mexerica isso aqui? Não é? Porque na nossa região chama mexerica. Não sei se tem outros nomes, né? Aí a gente fica curioso, porque tem muita fruta com nome diferente no Brasil. Vamos ver a sauna, então. Adaptaram o chuveirão aqui fora. Então a parte do banheiro dele. Ficou tudo simples, né, pessoal? Mas tem a sauna aqui. Ficou legal. Ficou bem escuro. Acho que dá para ver, né? Sauna gás, né, Diogo? Isso. Então a gente tem uma sauna gás aqui. A recepção é onde está... O bloco é onde está colocado o gás aqui, ó. É essa portinha que a gente passou por ela aqui, ó. Agora a gente vai pegar, a gente sobe pela lateral, que eu vou mostrar essa parte de cima do terreno para vocês. Eu acho que eu vou começar lá de cima, né? Eu vou descer e filmo para vocês de lá, que aí eu consigo mostrar melhor essa vista, né, do corte do terreno. A gente está bem em cima agora aqui na chaca. Primeiro eu vou falar da vista, né, que é muito legal. Uma vista bem panorâmica. A gente já deve ter falado lá embaixo também que é em relação às cercas, né? Então o terreno é todo cercadinho. A gente vai tentar mostrar um pouquinho aqui as divisas. Aqui a gente está bem na extremidade, ó. Ele já passa um rio do terreno. Essa cerca aqui, como o Diogo falou, a gente já está na extremidade, ela vai descer bem desse jeito aqui mesmo. Ela não vai quebrar muito não. Então ela vai descer. Lá embaixo ela vai fazer uma frente grande do terreno. Aí ela vai fazer mais ou menos isso aqui. Ali, se eu der um zoom, talvez eu consiga mostrar para vocês a cerca. Tá vendo, gente? Passando lá perto do eucalipto. Né, Diogo? Isso. Então a cerca pega aqui. Eu vou voltar, eu uso uma agora. Ela vai vir na baixada aqui. Vai passar atrás, vamos usar um... E aí ela começa a subir. Ela fecha aqui, ó. E ela vai fechar aqui. Para descer o eucalipto. Para descer o eucalipto. Aqui é uma região muito bonita, muito tranquila. Olha, do nosso lado mesmo aqui, ou foram construídos uns chalés bem charmosos, né? Então é um local que tem potencial. Fora que a gente está muito próximo a Tiradentes, né? 10 quilômetros, né? 10 quilômetros, mais ou menos, Diogo. Aproximadamente uns 4 quilômetros de estrada de terra. Então isso aí pode ser um atrativo também para a locação. Justamente. Então se você quiser explorar aqui também para o turismo, né? Tem muito potencial. A região é muito procurada. Inclusive tem uma igrejinha bem bonitinha que a gente vai filmar ali e deixar para vocês registrar. É um local que é muito encantador, pessoal. A vizinhança, não sei se a gente já mencionou também, muito tranquila. Tem muitas famílias tradicionais que já moram aqui há um bom tempo, né? Então é um local realmente bem sossegado. E olha o pasto, né? A gente já deve ter comentado. Pasto bem recheado mesmo, né, Diogo? Sobrando comida aqui, né? É. Então se você quer mexer com alguma criação, a gente tem 2 hectares aqui ainda com porta, né? Até alguns animais aí de grande porte ainda. Essa estrada que eu estou descendo, pessoal, é a estrada vizinha, tá? E aqui não faz parte do terreno. Então a gente tem a cerca aqui. A casa está logo aqui embaixo. A igrejinha bem pertinho, né? Bem bonitinho. A gente vai deixar alguns animais aéreos para vocês agora. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E até a próxima, né, Diogo? Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto